Oh, mano, é igual o News, né, só que com o carnavalesco. Vem, 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 vem pra live. Já abre como, meu irmão? Na sua cara, gaste dinheiro com a gente, tá vendo a coisa ainda? Não sei, ó, o chat tá ali do lado, ó, ó, se comportem, se comportem agora. Obrigado, mano, o Golden aí, mano. Não sei se, né, eu podia revelar seu nome aí, mas, né, tamo lá. Marjama? Beleza. Ó, voltagem metal. Ó, tem a galera ali, ó. Eu vi, eu vi aquele guerreirinho, hein. Caixa nova aí, rapaziada. Eita, no cogão, ferrou, como é que a gente vai jogar o negócio? Beleza. Ó. Crash Town. É evento? Ó, tá tendo eventozinho, não. Então aqui, primeiro deixa eu ver, deixa eu ver o mapa, deixa eu sentir o cheirinho ali. Isso aqui eu não vou ter, né, muito carinho por esse mundo novo, esses negócios, porque nosso negócio é lá pra trás, pô. É por raiz, né. A musiquinha tá boa, hein. A musiquinha dos eventos sempre é da hora, mano. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Show. Pergunta que não quer calar. Deram utilidade aí pro ouro? Deram utilidade lá pras outras moedas que nunca tinham utilidade nenhuma? Nada, né. Só gema, né. Deixa eu ver aqui os recompensas de evento. Era reclamação nossa, mano. Não ter, tipo, né, muito divertimento e recompensa no que a gente fazia, entendeu? Ia, né, ficando na mesmice, mas vamos ver lá, mano. Ó, já vem as três versões. O que é isso? Ó. Ó lá, mano. Destruidor infernico. Entendi, mano. Ó, só uns bichos bonitos, né. Ih, rapaz, isso aqui não é de drop de, de, de... Isso aqui é de nível de personagem, mano. O que tá fazendo aqui? Ih, maluco. Cata aí, então ninguém vai usar os personagens velhos, mano. Tadinho deles. Tá liberado agora? Virou várzea? Entendi, entendi. Tá, é, missão do mundo novo aqui. Tá na fase 43. Tem mais ainda pra subir? Deve ter, né? Deve ter. Acho que o outro lá, o cap, tava em 50. Um bagulho desse. Ah, esse aqui é o mundinho, né? Então, que isso. New box. Antes aqui do que na hora do duelo, né? Fala pra mim, fala pra mim. Mesmo esquema ainda? Mini caixa aumentada, né, mano? E a outra diminuiu, mas, né? Fui contra, eu fui contra. Cês sabem que eu fui contra. Eita, são uns bagulho. Esse aqui que eu olhei na fotinha lá. Grande, mano. Jogava demais nos nossos deckzinhos de Tag Force. Tag Force rolava solto, hein, mano? Beleza, beleza. Quero fazer umas doideiras e jogar de XYZ, mano. É isso que eu quero. Daí, vamos ver onde a gente terminou, mano? Caixas. Rapaz, lançou, hein? Future Horizon. É porque mudou as fotinhas, né, mano? Mudou esse layout. Por isso que eu tô confuso. Jovem Mente Force. Nossa, chegou o dragão do julgamento quando eu parei de jogar, mano. Que jogo escroto, velho. Que jogo escroto. Que vacilão, mano. Olha, que bonito. Isso é mini caixa, velho? Não, tem muita, muita UR aqui, né? Tá, tá bom. Esse aqui não é um mundo novo, não? Esse é o primeiro? Por isso que eu achei parecido demais. Eu falei, pô, só mudou o céu pra amarelo. Só mudou o céu. Konami preguiçosa. Ih. Vou falar pra tu com essa música e aquela personagem ali. Parece que eu tô jogando em Candy Crush, hein? Erraram o jogo. Beleza. Aqui é... É aqui, né? Ó. Ainda lembro ainda, ainda lembro ainda. Caramba, olha os guri. Tá passando a vassoura mesmo? Os NPC agora ficam trabalhando na cidade quando você não duela com eles? Oh, novidade. Gostei. Lixeirinha. A mulher na pipa, velho. Olha, mano. Boa, boa, boa. Escada rolante tudo, né? Oh, tá no futuro, velho. Ó. Os NPC trabalham, mano. Aqui era no céu? Tinha uma fonte lá no fundo. Ó. Ah. Quem vem lá? Quem vem lá? Uns bichos estranhos, mano. Só tem robô no futuro? Todo mundo morreu de coronavírus? O que que é isso? Eu não assisti o... O... O Zagson, não, mano. Foi mal aí. Esse aqui não mexe comigo, não. Mexe comigo, não. Mas vamos ver os personagens, então, mano. Lançou esses dias. Temos aqui, né? Hum, grande. Grande Yuma e Astral. Depois lança Yuma sozinho ou não? Temos Bronkstone. Nervoso, hein? É um design meio... Cartoon Network, né? Foi ficando mais... Sei lá. Curvo. Oh. É isso. Tori Medals. Aqui tá alguém usando um deck. E já tá com exclamação. Ou seja... Romou-lhe aquela banlist. Romou-lhe aquela banlist, mano. Ô, que burguesia, safá. Se ferrou. Foi mal, Golden. Obrigado aí por emprestar a conta, mano. Ui, mas tomou bonito, hein? Cadê a realidade? Fazer aqui aquela invasão de conta aqui no amigo, né? Mano, o Golden, já que tamo aqui. Montar uns decks loucos aqui na conta dele? Qual é a sua... Sua... Sua intenção aqui, mano? O que que você quer com a gente invadir? Enfim, do XYZ. O que que vale a pena a gente fazer aí, mano? Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Ó, vamo com esse aqui então, pô. Aqui. Três dele, três do Broca. Aí já era. Então pronto. Temos um. Bora. Temos jogo, temos jogo, temos jogo. É esse, mano. Vamo de heróizinho. Duas correntes, três comportas. Ah, botei isso. Botei isso. Bom, né? Fechamos. Bora de XYZ agora. Herói do destino. Esse aqui é qualquer herói, né? Oh, dava pra ter três, né? Ih, misplayzinha de qualidade. A gente vê por aqui. Só vamo. Ah, tá. Oh, mano. É igual o News, né? Só que com o carnavalesco. Aí ele ganha, né? Quando batalha monstro. Não, você não, pô. Ah lá, ganhou já o ataquezinho. Entendi, pô. Entendi. Entendi. Ah, entendi, mano. Entendi. Entendi. Ganhamos, mano. Ganhamos. Eita, se fosse PVP ia perder tudo, né, mano? Vamo lá então testar, mano? Podemos ir ao PVPzinho? Ai, caramba. Oh, eu fiz meu XYZ, mano. Já cheguei na utopia, entendeu? Exalando energia. Comecei. Alguém tá vendo a trap aqui? Não, né? Mas beleza. Pô, dá pra fazer o destino, destino da broca aqui, dos bagulhos aqui, ó. Celestial, tá ligado? Né? É isso, é isso, pô. Ele pode se chamar, mas não ativa efeito, né? Vamos lá, mais uma dele, mano. Mais uma dele. O bicho é brabo. Nega ataque, pô. Né? Mano, mas por que vocês falaram aí que eu tenho que proteger um bicho que nega ataque, velho? Eu devia ter aumentado o dano dele. Vocês são malucos. Eu vou botar outra skill lá, mano. Oxe. Oxe. É ele, hein? O Nils da escola de samba. Famoso, famoso. Esses espadão aí, mano. Corta? Ô, louco. Ah, vou usar, meu irmão. Vou usar, tô com medo. Não tem defesa? Vamos botar todas as que a gente tem, então. Caramba, dá pra explodir tudo ali, é uma impressão minha. Ih! Ih! Ah, três? Hum, três, né? Botar um doro. Vamos ver. Tentar fazer uma coisinha aqui. Vamos descer um broca. Quem chama herói e só herói é o outro, né? Tá bom também. Mestre Sala e porta-bandeira. Ô, rapaziada. Eles só chamam os outros destinos, né, mano? Tem demo. Vamos partir pra dentro. Tamo aqui pra isso. Tomar uma disrupção aqui, né? Faz tempo. Tô com saudade. Tô com saudade, tô com saudade. Pode vir. Pode mandar. Conheço. Conheço esse cara aí, mano. Eita, delícia, delícia. Enfim. Será que eu nego ataque, mano? Barata aqui é louco. Entendi. Pegou, já era. Pegou, já era, rapaziada. Só aceita. Broca da desgraça, mano. Mas eu ia na carta do meio também, então, né? Olha que safadinho, mano. Eu destruí, meu irmão. Destrói tudo aí, parceira. Acho, inclusive... Ativou o efeito, destrói, né? E que vai embora. Ainda bem que ativou, né, mano? É isso. Se não não tem o de vento, tem que ser nele. Hoje não, mano. Hoje não. Aí ele... Vou ir no outro lá. Entendi. Hoje não. Tá, moleque. Ah, já destruiu? Já ativou tudo? Vou liberar meu bicho, rapaz. Ih, maluco. Ele tem que destruir monstro pra pegar mais, cara? Acho que é, mano. Não. Ativa. Ih, mané. Comprado. Vem. Não. Pode, relaxa. Ih, caramba. Mais uma. Vem. Ele. Ih, mané. Mané, é a lista, rapaz. Mané, é a lista, rapaz. Escondeu bem essa carta aí, mano. Escondeu bem, escondeu bem. Vamos lá, vamos lá. A pipa do vovô, mano. Subiu. Ih, sacou com raiva. Nossa, é os caras do invocadeiroide, né, mano? É o cadeiroide, velho. Ih, tá cheio de ódio, mané. Tá cheio de ódio. Calma, é que tá tenso. Acho que eu perdi, mano. Esse deck aí ganha direto. Quem que vai vir, mano? É de fogo? Purgatrio. O oponente controla, ataca todos os monstros. Um de cada vez. Um de cada vez? Então, se eu negar o ataque, ele pode continuar atacando. Bora. Não vai adiantar nada, né? Um de cada vez o bagulho. Ih, mané. Mas é um de cada vez. Ele já me atacou. Ele não pode atacar de novo. 2,800. Aí, eu falei que eu queria botar o bagulho de dano, rapaz. Ia matar os caras tudo, meu irmão. O cara não perde ataque, não? Perde. Perde ataque, perde ataque. Mas aí tem outro cara pra atacar também, né? Dá no mesmo. Puxa, ele não é destruído. Interessante, interessante. E o Guiossinho, mano? Esse aí agora mata todo mundo. O cara só enrolou, né? Podia ter ganho já no turno 1, já, mano. Eita, caramba. Ele tinha a pipa, mano. Ele tinha a pipa. O cara tinha a pipa, mano. Todezinho no DL. A gente entrou ali, deu uma jogada, mano. A intenção, né? Tirando os caras aí de... Aí, Miss Play, era pra você entender de todas as cartas com meia hora de jogo aí voltando. Era pra você fazer tudo God. A intenção, era só chamar esses carinha aqui, mano. E eu reparei que... Não é, né? Tá longe ali dos top meta do meta, né, mano? Os carinha aqui tão só na diversão, né? Tá bom, valeu a pena. Eu queria chamar o... Fazer a invocação e a animação na ranqueada. A gente fez. Essa aqui que era a intenção. Mas os caras faziam fusão, faziam sincro, faziam a Leicester pra caramba. Deixa eu ver. O Cyber Dragon, mas esses caras aqui mesmo não, né? Mas isso é normal, né? Isso é normal no esquema da Konami. Porque vão lançando aos poucos. Só que isso é ruim, porque tem que chegar já no hype com o bagulho, né, mano? Botando pra quebrar. Mas não tem ninguém usando, mano. Depois que eles começam a lançar as cartas, os caras já deram a gente desanimadinha, entendeu? Vê se tua conta ainda existe. Certeza, velho? Eu não quero notícia ruim, não, entendeu? Uh, mané! Usuário de retorno! Ih, mané! Uh, garoto, hein? Opa! Ah, pata lá, ó. Eita, 2K. Mini caixa adicionada, é isso. Opa, não faço ideia. Não faço ideia quem é não, hein, mano? Quem será, hein? Quem é este Pokémon, hein, mano? É isso, mano. É, digo, é isso. A gente depois traz o Lobão pra fazer, talvez, um revive aí pra ver como é que anda essa ranqueada da vida. É, se a gente faz uns pack opening de 4 mil gemas ali, que é o que a gente tá tendo, né? E, é, não sei o que mais não. Aí é da rapaziada, entendeu? Dá uma falada, dá uma falada. Deu pra matar a saudadezinha? Deu pra fazer as invocações novas? Deu pra ver que os cara não, né? Continua. Continua, continua. Dois turnos, né? Se durar três é muito, né, mano?